26 de setembro de 2025, o dia que vai estrear, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, não sei, mas é o dia que vai estrear Jogos Mortais 11. Eu, como uma fã antiga de Jogos Mortais, fã desde o primeiro filme, assisti a saga completa, com direito a Espiral, com direito a filme em cinema IMAX, todos os Cheregandam de Jogos Mortais. Eu estava lá, fiel à franquia, sem pular nenhum filme, mas vamos lá, o que podemos esperar para Jogos Mortais 11? O ator Tobin Bell diz que está empolgado em viver Joe Kramer novamente, como não estaria depois do que ele fez em Jogos Mortais 10. Gente, que filme, que filme, muitas pessoas falando, inclusive, que Jogos Mortais 10 seria um dos melhores filmes da saga, sendo que a gente sempre ouviu o contrário, né, ai, bom mesmo era Jogos Mortais 1, depois o terceiro, ficou chato, né, sempre tem essas pessoas para criticar, mas muitas pessoas acabaram tendo Jogos Mortais 10 como seu preferido da saga. Eu, particularmente, gostei muito, achei o roteiro muito bacana, eu senti toda a revolta, sem spoilers aqui, mas eu senti toda a revolta do que motivou, né, ele escolher as pessoas lá para cometer, né, seus joguinhos, né, Então, você fica realmente torcendo para aquelas pessoas pagarem, né, pelos seus erros. Gente, que filme, que filme, infelizmente, né, para quem gosta de justiça, igual eu, né, uma das personagens necessita e todo mundo queria ver aquela mulher morrendo no final do filme, e todo mundo lá, mas não, ela não só sobrevive, como ela vai voltar para Jogos Mortais 11. E eu espero que ela pare por aí, eu espero que ela tenha, né, uma morte assim, lenta, eu não quero um minutinho para ela, não, eu quero uma morte assim, lenta. Todas as mortes dos Jogos Mortais, né, elas são meio rápidas, né, elas não são, por mais que seja um filme de tortura, né, muitas cenas de tortura, quando nós pensamos em tortura, nós também pensamos em tempo. Quanto mais longo o processo da morte, mais tortura a pessoa também sente, né. Infelizmente, as mortes de Jogos Mortais não são tão demoradas assim. Eu acredito que a morte que durou mais, né, onde os, os, vou chamar de equipe, onde a equipe foi mais torturada psicologicamente, foi no filme da Amanda, que eu, se eu não me engano, é Jogos Mortais 3, né, que é muito famoso, né, que eles estavam lá todos naquela casa, né, que a Amanda vai e se joga lá para pegar a agulha. Quem que se joga para pegar a agulha? É a Amanda, né, agora eu esqueci. Se vocês lembrarem direitinho, deixa aqui nos comentários, né, que a gente sabe que são muitas mortes, né, eu assisti a saga tem alguns anos atrás, eu não consigo lembrar de tudo. Mas é, realmente, é um fator que me deixaria... Lendo aqui rapidinho uma fala do produtor para vocês, ele disse que Jogos Mortais 11 vai começar exatamente de onde Jogos Mortais 10 parou, que, se eu não me engano, é uma cidade do México, como é uma cidade da Latina América lá, pode não ser México, pode ser Bolívia, não sei. Teria até que refrescar a minha memória, mas vai começar nessa cidade. Se vai terminar nessa cidade, não sabemos. O que ele diz é, a Cecília ainda está viva, os personagens do Tobin Bell e da Shane Smith ainda estão em um país estrangeiro. Para mim, esse seria um cenário perfeito para começar a história do próximo filme. Então, nós já sabemos aí, pelo menos, um pouquinho do início do roteiro, né? Mas isso adianta alguma coisa para mim? Não, para você adianta alguma coisa? Para mim também não adianta nada. Eu quero saber como é que a Cecília vai morrer, é isso que eu quero saber. Bem, gente, só queria dar essa notinha rápida aqui para vocês, né, que teremos aí, né, um bom filme para assistirmos no cinema aqui em setembro. E, assim que estrear, claro, vou vir dar minha review aqui para vocês. Quando sair o trailer, vou fazer um reagindo ao trailer também, porque eu gosto muito da saga. E espero que vocês fiquem aqui comigo. Então, se inscrevam aqui no canal, deixe seu comentário, seu likezinho, para o YouTube entender que você quer ver eu falando mais vezes sobre Jogos Mortais. Eu vou entender isso também, vou fazer mais vídeos sobre Jogos Mortais para vocês. Então, eu vou ficar muito felizes. É isso, gente. Beijo, tchau.